Lobisomem embaixo da cama Olá Ana, Matheus e assombraditos do meu coração Me chamo fulana, mas como sempre pode me chamar de fulana Como prometido Vou contar mais um relato de lobisomem Olha lá, Maíra, vamos ver Os nomes estão trocados Não sei Fulana era casada com fulano E já tinham seis de seus oito filhos Sempre que vocês trocarem os nomes, avisem, tá? Os nomes estão trocados Porque senão eu não tenho como saber se você trocou ou não Não sei se são os nomes fictícios ou verdadeiros, tá? Então sempre avisem Então fulana era casada com fulano E já tinham seis de seus oito filhos E todos dormiam no mesmo quarto Fulana tinha mania de guardar alguns coros de porco na banha Do mesmo com um soda embaixo da cama Para curtir e depois fazer sabão Em uma sexta-feira O seu marido fulano Matou um porco E ela, como sempre, guardou embaixo da cama das crianças A banha com os couros ali, né? De porco e a soda Naquela noite Que era noite de lua cheia Escutaram um barulho muito forte na porta E logo depois Passos de um bicho Andando pela casa E farejando como um cachorro Esse bicho foi até o quarto E se enfiou debaixo da cama Debaixo da cama E as crianças que viram aquele bicho preto enorme Que parecia um cachorro Mas com as patas da frente menor Do que as patas de trás Pularam todos Na cama de seus pais E foi quando fulano disse Vai embora E passa amanhã Para buscar um quilo de sal Ah, é, disse que tem que oferecer sal Para o lobisomem Então o bicho saiu correndo E foi embora Qual foi a surpresa Quando no outro dia Aparece na porta da casa Do fulano O senhor Beltrano Que era um homem muito simpático Que morava no sítio vizinho E disse Eu vim buscar o que o senhor prometeu Fulano entregou o sal E nunca mais foi incomodado Pelo lobisomem Bom, esse foi o meu relato Contado pela minha tia-avó Que tem 90 anos Hoje Beijos a todos Um beijo para você Muito obrigada Eita O lobisomem É, eles Eles falam que Ele vem Ele quer sal Por que o lobisomem quer sal? Eu também não sei Mas Já ouvi Essa daí Que o O cara vem buscar o sal Lobisomem quer sal Come fralda suja E cocô de galinha Obrigado 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 Obrigado.